Vem aí Puma e Orejano. Exatamente, vai embora. Ramon Dias fazendo mais uma mexida dupla. Na entrada da grande área, tenta passar no meio de todo mundo, não consegue, o Vasco tira. Orejano tirou do jeito que deu, caiu no procedes. Medel. Torcedor do Vasco se vê mais ou menos. Está pelo Marlon, falei, Marlon virou centroavante, tem e deixou um pé de pênalti. É lateral para Orejano. O lançamento para a velocidade, Orejano. Chegou, está no mano a mano e o argentino tem habilidade. Orejano puxa para o meio, cai, perde uma falta, acredita no... Orejano, aí a joia argentina, Orejano, tenta passar no meio e passou, ficou com a cara, pelo lance, olha o gol, Orejano. Gol, é... Na jogada individual, Orejano passa no meio da zaga, fica cara a cara, tira de João Carlos. O argentino, Orejano, é o segundo do Vasco. Teve calma, olhou... E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti